matriculados e cadastrados no Cade Único. Artigo 2º, farão jus aos benefícios da presente lei todos os estudantes matriculados e cadastrados no Cade Único em cursos profissionalizantes, técnicos e preparatórios, cursos de educação para jovens e adultos reconhecidos pelo Ministério da Educação. Artigo 2º, a gratuidade será oferecida com limite diário de duas viagens. Artigo 3º, os custos advindos da lei do passe livre estudantil serão bancados pelo Tesouro Municipal, podendo ser complementada com o aporte do Estado e da União, se necessário. Artigo 4º, o Poder Executivo terá o prazo máximo de 90 dias contados na data da sua aprovação pela Câmara Municipal, pelos vereadores, para a regulamentação da sua execução. Artigo 5º, esta lei entra em vigor na data da sua publicação, revogada as disposições em contrário. Em discussão, projeto de lei de número 073. Em votação, vereadores que aprovam permaneçam com segundas. Projeto aprovado. Projeto aprovado. Seu presidente, solicito segunda votação e redação final, considerando para a redação final a emenda já aprovada. Em discussão, em votação, a segunda votação e redação final em bloco. Vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Projeto aprovado. Projeto aprovado em primeira e segunda votação e redação final. Vereador Macrize. Vereador Paulo Cartilha. Vereador Tadeu Muniz. Projeto aprovado. Parecer sobre emenda ao Regimento Interno número 001-2019, que dá uma nova redação ao inciso 6º, que inclui o inciso 13º do inciso 1º do artigo 4º 5, criando a Comissão de Defesa do Direito da Mulher, Defesa do Direito da Pessoa e Idosos em Defesa do Direito das Pessoas com Deficiência. Em discussão, parecer de número 001-2019, em discussão, vereador Ivo Evangelista. Senhor Presidente, mais uma vez, a gente ressalta a importância e o trabalho do Poder Legislativo na nossa cidade. Uma preocupação, uma falha que tinha no nosso Regimento Interno e na condução das comissões. Nós não tínhamos uma comissão, vereador Paulo Carqueja, ao qual eu quero também aqui em público parabenizar o vereador Macrize, o vereador Tadeu, o vereador Paulo Carqueja, da Comissão de Justiça, ao parecer e ao acrescentar algumas comissões que se faz necessários nesta casa. Nós não tínhamos uma comissão da mulher, não tinha nada do idoso, da criança, da família, não tinha. E agora passa a ter, após a aprovação dessa emenda ao Regimento Interno. Então, senhor Presidente, aí o Poder Legislativo dá mais um passo importante para a construção, vereador Macrize, de uma segurança jurídica melhor para a população. Discussão, senhor Presidente. Discussão, vereador Macrize. Senhor Presidente, além de parabenizar o vereador Ivo pela iniciativa das modificações, desde 2017 que eu sou um dos que reclama e chama atenção de que o nosso Regimento tem muita coisa que precisa ser corrigida. Então, é urgente, inclusive, faço o apelo, agora que nós já votamos a lei orgânica do município, que a mesa tente dar celeridade para uma necessária reforma no Regimento como um todo, que nós estamos fazendo alguns pedaços de acordo com as emergências. Então, por exemplo, a Comissão de Educação, houve uma reforma administrativa que mudou a composição da estrutura administrativa. Então, nós fizemos a emenda pela Comissão para que seja a Comissão de Educação, Esporte, Cultura e Turismo, de acordo com a reforma administrativa. E um dos grandes pontos que eu considero aí que a Comissão foi sensível em fazer é, por simetria à Câmara Federal, criar a Comissão de Legislação Participativa. O que é que isso significa? Que as entidades da sociedade civil que gostam de estudar, de pesquisar e de nos ajudar que elas possam propor nesta Casa, nesta Comissão, projeto de lei. Então, aqui foi um folder que a gente trouxe lá de Brasília, com esta experiência muito boa e que aí depois a gente colocar uma matéria nos vens de comunicação da Casa para esclarecer para a população como funcionará essa Comissão. Então, é mais um divisor de águas que a gente faz nessa Casa. Obrigado, Sr. Presidente. Ok, vereador. Em votação, vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Para ser aprovado, faremos agora a leitura do projeto, mas como veio com repetido os dois artigos, a Secretaria está corrigindo. Por favor, segundo secretário, eu continuei com o próximo projeto. Requerimento número 423-2019. Sr. Presidente, requer à mesa diretora, após ouvir do soberano plenário, nos termos da LUME e do regimento interno desta Casa, a instalação de sessão exclusiva para o julgamento do processo prévio, processo de número 0116 e 16 do TCMBA, sob conta dos exercícios de 2015 do governo e responsabilidade do Sr. Jardim Souza Ribeiro. Em discussão, requerimento de número 423. Em votação, vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Requerimento aprovado. Gabinete do vereador Ivo Evangelista dos Santos, requerimento 424-2019. Excelentíssimo Sr. Presidente César Porto, o vereador signatário, nos o legado às suas atribuições, garantido pelo inciso 10 do artigo 98 do Regimento Interno desta Cresa Casa de Lei, vem requer à mesa, após a anuência do soberano plenário Gilberto Fialho, composto pelos seus novos pares desta Casa, que seja enviado em correspondência ao Excelentíssimo Sr. Prefeito Mário Alexandre e ao Secretário de Cultura e Turismo, Fábio Manzin Júnior, para que ao mesmo liberem o serviço de transporte por aplicativo no Porto e Aeroporto e Rodoviária de Lielos, enquanto ocorre a tramitação da lei municipal que regulamenta o seu uso na Câmara Municipal. Em discussão, requerimento de número 424. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam com o seu encontro. Requerimento aprovado. Gabinete do vereador Macris, requerimento 425-2019. Requer do chefe executivo municipal que informe que se já for solicitado ao grupo de contingenciamentos instituído pelo Decreto Federal de Número 8.127-2013, o recolhimento definitivo do óleo coletado nas praias de Lielos. Em discussão, requerimento de número 425. Em votação, vereadores que aprovam permaneçam com o seu encontro. Requerimento aprovado. Presidente, vou votar aqui para a gente ler o projeto. A Câmara Municipal de Lielos, no uso legal das suas atribuições, resolve. Artigo 1º, inciso 6º do parágrafo 1º do artigo 4.5 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Lielos, passa a revigorar com a seguinte redação. Sexto, de defesa dos direitos humanos, Seguridade Social, Família e Defesa dos Direitos da Criança e Adolescente. Artigo 2º, parágrafo 1º do artigo 4.5, passa a vigorar, acrescita o inciso 13, com a seguinte redação. Artigo 3º, da defesa dos direitos da mulher, defesa dos direitos das pessoas idosas, e defesa dos direitos das pessoas com deficiência. Artigo 3º, esta emenda entrefigura a data da sua publicação, revogando as disposições contrárias. Em discussão, a emenda ao Regimento Interno de número 001 de 2019. Em votação, vereadores que aprovam, permaneçam como se encontra. Emenda aprovada. Aprovada. Presidente, eu solicito a V. Exª que coloquem a segunda votação e que observem a redação final, o pessoal da Secretaria, que está no parecer que as emendas feitas, a própria emenda. Observando as emendas na Secretaria, vereador. Segunda votação, em discussão, em votação, Vereadores que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovada em primeira e segunda votação. Projeto e emendas. Vereador Macrizes. Vereador Lucas Paiva. Vereador Paulo Carqueja. Aprovada em primeira e segunda votação e redação final. Gabinete do vereador Macrizes. Requerimento 4.26.2019. Requer ao chefe executivo municipal que informe onde está sendo alojado o óleo coletado nas praias de Ilhéus, fruto do desastre ambiental que atinge todo o litoral do Nordeste brasileiro. Em discussão, requerimento de número 4.26. Em discussão, vereador Macrizes. Seu presidente, eu tenho visto através das redes sociais, e aí a gente tem que fazer uma oposição com muita seriedade, e a gente viu várias movimentações do Poder Executivo, junto com outras entidades, Marinha, Exército, e algumas outras entidades também, fazendo toda a movimentação por conta desse desastre, que ainda não temos a dimensão exata do prejuízo que isso causará a todo o litoral brasileiro, principalmente nordestino, a toda a costa. Só que também, seu presidente, me preocupa que eu tenho visto várias cirulas sem algumas respostas para essa casa. A gente tem visto várias cirulas de algumas figuras que deveriam estar centradas pela responsabilidade do papel que tem, e por isso eu pedi na semana passada de que a mesa de ofício fizesse um convite para o secretário vir até esta casa apresentar um pouco o que é que está, de fato, planejado sobre essa situação da coleta dos olhos. E o meu requerimento, a preocupação, é onde está sendo armazenado, qual destinação, porque na cidade, eu não vou dizer o nome para não errar e não ser injusto, mas tem uma cidade próxima, que hoje mesmo eu fiquei sabendo, de que estavam colocando óleo em uma escola abandonada e que este óleo estava começando... É, como eu não tenho certeza, eu não vi, eu não vou citar o nome para não... E que este óleo estava escorrendo para a rua e tal. Então, é preocupante como é que está sendo o destino. Então, eu reforço, além do requerimento que está formalizado aí, que é para saber onde o óleo está sendo colocado, reforço de que, independente de requerimento, a mesa possa solicitar do secretário responsável, que ou por escrito ou presencialmente, passe para a gente como é que, de fato, está montado o plano, como é que tem sido a execução, porque a gente tem visto um monte de fotos, fotos na praia de sunga para dizer que está legal, fotos sozinhos, todo fantasiado, para sempre que vá para a NASA. Mas, assim, me preocupa com a responsabilidade da coisa. Então, que a gente possa ver como é que está sendo feito o trabalho por parte da responsabilidade. Ok, vereador, a mesa fará a cobrança, o encaminhamento já foi feito. E, só respondendo a vossa excelência, eu vi hoje no Jornal Meio Dia que o que está sendo recolhido aqui em Neos está sendo armazenado ali naquele moinho que está abandonado, pedido pela CODEBA. Inclusive, foi falado que existe o piso de concreto que não deixa o óleo passar para o solo. E, estou aguardando agora quem é que vai vir buscar, se é a União, se é o Estado, para levar para o destino. Mas, como o convite de vossa excelência chamando o secretário, com certeza ele dará melhores informações. E pedir, seu presidente, para que a comissão de meio ambiente da casa possa fazer uma visita no local onde está sendo armazenado, eu não lembro de quais são, mas os membros da comissão permanente de meio ambiente desta casa e fazer uma visita neste local onde está acomodado, até para nos dar tranquilidade e a gente poder passar segurança para a sociedade. Pela ordem, presidente. Importante, Aproveitando ali a fala do nosso vereador na crise, nós, na verdade, temos uma grande preocupação com as nossas barras. Porque se você se olha entrar nos nossos manguezais, aí é que o problema vai ser maior ainda. Então, acho que a gente precisava monitorar as nossas barras. Isso é de fundamental importância porque nós sabemos a de biodiversidade que nós temos nos nossos manguezais, nossos ubalos, nossos caranguejos, nossos aratus, nossos camarões. Por favor, amigo, olha esse sonho para mim. Entendeu? Então, acho que a gente precisa realmente conversar com o nosso secretário, uma discussão para que a gente possa, juntos, tentar resolver o problema que é tão grave e que, infelizmente, está maltratando todo o nordestino, todas as nossas praias. mas, infelizmente, isso vem nos deixando muito tristes e a preocupação exatamente é essa com os nossos manguezais. Acho que a gente precisa ter uma conversa mais ampla para que a gente possa ser juntos, todos nós. O que mais que me chama atenção, vereador Macri, é a sociedade, o tanto quanto ela participa nesses movimentos, quando, na verdade, seria compromisso nosso, do poder público, da marinha, do exército, são esses órgãos que deveriam estar, de fato, na praia. Mas o que mais a gente vê é a população preocupada com o nosso ecossistema. Infelizmente, é triste, mas a gente precisa também se posicionar. Obrigado, presidente. Vereador, doutor Aldemir.